A fisioterapia dermatofuncional em Portugal teve um crescimento nos últimos anos impressionante. Pessoas já atuando na área, pessoas empregadas, em clínicas, alunos que estão na graduação que já estão buscando a dermatofuncional, isso é interessante. O fisioterapeuta está conhecendo mais a dermatofuncional, mas também acho que a sociedade está buscando o fisioterapeuta na área de dermatofuncional. Os conhecimentos deste curso podem mudar a minha prática clínica em termos de intervenção, ou seja, vamos poder intervir de forma diferente, paralelamente com cirurgias plásticas e assim poder reduzir o tempo de recuperação após uma cirurgia plástica. Eu o programa também achei bastante interessante, englobava várias vertentes, não só a parte cirúrgica ou pós-cirúrgico, como intervenção sem ser intervenção conservadora. Decidi fazer este curso para perceber mais um bocadinho acerca de tudo o que se pode fazer nesta área, porque é uma área que está agora a crescer em Portugal, mas senti necessidade de também acompanhar o avanço que tem havido muito rápido, nomeadamente no Brasil, desta área. Nós temos turmas heterogêneas, então ele atende o aluno que nunca trabalhou com cirurgia plástica, até aquele aluno que já está na prática, que já tem clínica. Nós partimos para a prática, onde nós fazemos as demonstrações de técnicas, de equipamentos, de tratamentos. E dá uma orientação também sobre as avaliações. Uma dificuldade grande que os alunos têm é avaliar e saber quando aplicar. Para mim o que foi mais importante é você ter a comprovação dos resultados científicos. A prática clínica da formadora permitiu-nos perceber vários casos e como atuar nos diferentes casos. Não é só teoria, não é só fisiologia. Também temos atividades práticas que nos ajudam a praticar, nomeadamente o kinésio, que era uma área que eu ainda não tinha tido propriamente contacto e percebi que não é só usada na parte desportiva, mas também na estética. Gostei bastante. Eu acho que ela é uma referência a nível mundial nesta área. Ela tem a prática clínica já há muitos anos, tem também a parte do ensino e a parte da pesquisa. Ou seja, ela fundamenta muito as coisas na evidência científica. Tudo o que ela passa aqui é com uma grande paixão e um grande conhecimento que tem da área e que nos transmite logo uma grande vontade de começar logo a trabalhar, porque ela de facto é apaixonada pelo que faz. O que ela passa aqui é com uma grande paixão e uma grande paixão e uma grande paixão.